Olá minha gente, diretamente aqui da nossa produtora, a gente está aqui agora, eu estou com o Robert aqui, ele que é o nosso editor de dublê aqui de câmera aqui hoje, como eu também fui dublê de câmera em Guaraju, onde que eu me encontrava aqui. Tem vezes que a gente faz essa loucura, com a mesma câmarazinha que eu fui, às vezes até com o celular, sem um cameraman, a gente vai improvisando, fiz na Alemanha, fiz isso. Guarajuba fica a 47 quilômetros ali de Salvador, fica no município de Itamaçari, que é na linha verde, que é a famosa rodovia do Pouco, no litoral norte de Salvador. Eu estive revendo Guarajuba, que eu tive bons momentos, há 20 anos atrás, e foi muito bom rever a mudança, em 20 anos o que aconteceu por ali, foi uma coisa fantástica, uma praia muito gostosa, transparente, água quentinha, muito bom, muitas opções gastronômicas, bons coquetéis, bons bares, mas sobretudo a natureza, né? Muito gentil, os frutos do mar, que ali chegam, de ar aberto, de mão aberta. E foi bom rever, exatamente, hoje, com o contexto imobiliário, que cresceu muito, muitos condomínios, né? A região todinha, é muito bacana de Guarajuba, né? Porque essa rodovia, ela vai ali pelo norte, né? E eu estive recentemente até lá no SAUIP, lembra do SAUIP? Grandes momentos, né? O Guarajuba, ótimos ressortes, o Vila Galé, que é bacana, estive conhecendo o Iberstar, eu não tenho para não esquecer, o Palário, o ressorte, tem um motivo ali também, na Praia do Forte, tá? Eu estive lá em Embaçaí, jantando com amigos, que nos receberam com todo carinho, né? E a Cris e o Arnaldo, que vocês vão ver nessa gravação, Embaçaí virou um lugar alternativo, muito interessante também aqui. Enfim, é a Bahia, com o coração aberto, muita família, nossos anfitriores, coração muito aberto, a gente viu o conceito de família, de gastronomia, de sentar na mesa, é tudo de bom. Então, vamos mostrar isso aí, um pouquinho. Abraço, vamos lá, roda lá. Obrigado, Robert, obrigado aí, Alexandre, aí também, lado a lado aqui na produção. E aí Legenda Adriana Zanotto Diretamente de Minas para Bahia, será que é isso mesmo? Bem, estou dentro de um trem e o trem tem toda uma história que passa por Portugal Você nunca viu um trem que sai de Minas, passa por Portugal e chega em Guarajuba Onde que eu estou aqui? Arnaldo Costa, essa grande figura empresário aqui em Salvador E no Alphaville ele trouxe o alma, não é alma penada não Amada Lisboa de Portugal para Guarajuba, Salvador e Belzonte Alphaville Bem, prazer, conheci, estou aqui a convite revendo Guarajuba 20 anos depois Muitas histórias de ar de bordo Bem, aqui é a origem do Mar da Lisboa em Belzonte Como é que é esse trem? Você veio puxando ele? Não, não, esse trem veio numa carreta diretamente lá de Tiradentes, Minas Gerais E foi instalado aqui, por coincidência também existe um trem desse lá em Paris E eu imaginei até que eles tivessem copiado da gente E ao mesmo tempo eles pensam que nós copiamos dele Até os móveis são idênticos Aqui a gente serve uma comida portuguesa Mas a base nessa comida é o bacalhau e o polvo Aqui, está chegando ali, uma amostra, dá só uma viradinha ali Olha o Paulo aqui, trazendo aqui algumas das gostosuras, guloseimas exatamente da casa O que é que passa? É, um risoto, né? É Isso é o que, Paulo? Uma cataplana Uma cataplana itaparica E a gente tem uma misturazinha lá individual Uma misturazinha com camarão, isso é uma delícia E um pouco de oricuri pra lembrar da chapada diamantina Bem, vou mostrar outros pratos Isso aqui é uma crista ali de dublê de câmara aqui Mas a Reveia Guarajuba é muito legal 20 anos depois Aqui os condomínios cresceram muito A qualificação aumentou muito Grandes resorts E uma praia maravilhosa E já que a nossa pauta passa por degustação Aqui é uma casa portuguesa, com certeza Recebe mineiros cada vez mais? Muitos mineiros Porque os mineiros compraram quase que toda a Guarajuba Então você... Tem um modo prático de conhecer um mineiro aqui em Guarajuba Basta ir na praia à tardezinha até às sete da noite Tem gente na praia, já sabe Tem mineiro na praia Os mineiros adoram isso aqui E compraram várias residências E eles têm as casas de praia aqui pra fazer os seus veraneios Coqueral enorme, água transparente, água quentinha Água quente, 24 a 26 graus no verão Piscinas com 24 a 26 graus também no verão Muitos frutos do mar Barracas maravilhosas como a de Carlinhos e a de Prefeitinho Agora esse nosso recanto aqui que se chama Estação Guarajuba Eco Point Muito bom Com esse trem maravilhoso e várias lojinhas Você come do que quiser aqui, várias coisas Dá pra fechar aqui que a gente vai conversando mais com outras pessoas que você está me apresentando Mas aqui também, bons grandes resorts Nós fomos na Vila Galé Ontem nós estivemos lá no Vila Galé É um resort maravilhoso E na beira do mar Com uma piscina maravilhosa E você está aqui perto também Os 10 quilômetros de Praia do Forte Onde você encontra Embaçaí também, né E depois Embaçaí Encontra outros É a rodovia do Coco, não é isso? É a estrada do Coco, linha verde Estrada do Coco até o quilômetro 10 mais ou menos E linha verde de lá pra cá Dá uma preguiça, né, sair daqui Tem, a gente tem um pouquinho de preguiça A gente tem um pouquinho de preguiça, é Mas andando daqui pra cima A gente vai sair em Aracaju Lá o povo é mais preguiçoso ainda, viu? E você arrumou uma mineira lá? É, uma mineira lá em Belo Horizonte Coisa maravilhosa, né? Chegou aqui, aqui, aqui Tudo, ó Congela, 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 congela É bonita essa baiana, né? É, as minas são daqui mesmo Como é que ela chama? É... Aqui A Duda A Duda, tira a tacinha aqui Foi bem treinada a Duda Hoje é um dos melhores Garçonetes que nós temos aqui E aí vocês estão vendo, né? O camarão crocante E uma pedra Na base de Polvo E camarão Maravilhoso, né? Tem bom danado Tem bom E com a páprica salpicada em cima Maravilhoso Não tem quem não goste desse tipo de Espetáculo Espetáculo Guarajuba O melhor lugar do mundo é aqui e agora Obrigado, Cris Aí Bem, gente Aqui em Guarajuba Quem não passa pelo Carlinhos Bem, vai perder o treino da história E o treino da história passa pela boa gastronomia Eu tô aqui com o Carlinhos Que é uma referência Eu estive aqui Há mais de 20 anos atrás Com a família Dias É hoje presente Aqui tá na mesa Aqui nossa também Mas Viemos aqui pra mostrar O O O Melhor da casa Que é o melhor da Bahia Obviamente passa Pelo Carlinhos aqui São quantos anos aqui Nesse local? São 47 anos de trabalho E dedicação E aí Cada vez mais aprimorando O que que é? Não tem como aprimorar Tem mais a dedicação O carinho Com o trato dos frutos do mar Que são um presente de Deus aí Não tem dúvidas Cada dia que passa Nós aprendemos uma novidade E essa novidade nós revertemos para o cliente A satisfação nossa É a satisfação do cliente Tá Agora vem cá Aqui um pouquinho Do que que você oferece aqui Num todo aqui Esse peixe é um prato da casa É Que é inegável Um dos melhores petiscos Esse peixe é o carro-chefe Nosso restaurante É o peixe vermelho frito Ele fica crocante por fora E a carne internamente Fica macia Então não altera o sabor Ao contrário Aprimora O sabor do peixe Tá A sequência? A sequência São os caranguejos Que também é um marisco Muito procurado aqui na Bahia No Brasil inteiro E o nosso é de tamanho e qualidade Pode ver a cor do caranguejo E a qualidade É muito boa Eu me lembrando Voltando a duas décadas atrás Aqui você tem que ficar martelando Exatamente O martelinho O martelinho Porque você Pra conseguir a carne do caranguejo Você tem que quebrar a carapaça dele As pernas e as bocas Aí você consegue A iguaria maravilhosa Bem Aqui é a lagosta Nós não estamos Em época de lagosta Exatamente Nós temos apenas A apresentação de um prato Nós estamos suspensos A venda pelo defenso A partir de abril até dezembro Nós temos esse prato disponível Para os clientes Salada, ensopada, muqueca E a molho da manteiga Tenho também o sirimole A milanesa O que que é? O que vem a sirimole? O sirimole é o sirim menor Que ele muda a casca Deixa aquela carapaça mais grossa E ela passa a ser uma carapaça bem fininha Que você faz ele a milanesa É um tremendo prato Maravilhoso Quem gosta Adora Agora falar em Guarajuba Vou falar em Carlinhos Você tem uma referência aqui também Que bicho é esse aqui? Nós temos a rosca e a Guarajuba Que é gengibre Maracujá E tangerina É um drink refrescante O que mais sai aqui no nosso restaurante É esse tipo de drink Agora você aqui Para a gente finalizar É... Cinquenta Quarenta e sete anos de casa O mineiro descobriu É... Bem, eu descobri uma... Olha que maravilha aqui O que que chegou aqui, ó Moqueca de camarão Tira esse prato aqui Vamos ver aqui, ó A moqueca de camarão Nossa, mãe Que coisa de louco É... 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 Essa aqui é mais um prato Da nossa casa Moqueca de camarão Feito na... No mesmo momento Ela serve realmente Na fervura Tá? Na panela de barro E sai nessa qualidade É um petisco muito procurado também Moqueca de camarão O carro também Chefe da casa Tá Agora me diga o seguinte Quarenta e sete anos de casa Você que viu esse mercado É... 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 Na verdade Nós temos afinidade muito grande Com Minas Gerais Os mineiros chegam aqui Adoram Lá no litoral norte A melhor praia que existe Chama-se Guarajuba Nós temos bandeira azul Durante dois anos consecutivos Reconhecimento pela água limpa Segurança E serviços E o mineiro se adaptou aqui E adora Vai aqui Deve ter seis a oito famílias de minas Que tem casas em Guarajuba E fora a locação aí A locação também Quem domina aqui no verão São os mineiros Goianos também gostam muito Enfim O Brasil inteiro Descobriu Guarajuba Como ponto de referência Pra fechar Filosofia O que que você sintetiza Do que a vida lhe deu Que Deus lhe deu Que deu pra Guarajuba Que deu pro Carlinho Aqui Meu amigo Eu acredito que todo ser humano Que chega a primeira vez em Guarajuba Se apaixona Ocorreu comigo Quarenta e sete anos atrás Cheguei aqui Olhei esse mar azul e verde De ser aqui que vou ficar E daqui só saio depois Que tiver que subir Daqui não saio Daqui ninguém me tira Exatamente isso Essa é a filosofia de vida Curtir Guarajuba Obrigadão Obrigadão O Brasil é essa qualidade nossa Aqui a Bahia Guarajuba Camassari Brasil Obrigadão Obrigado 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 Uma casa portuguesa Com certeza não Uma casa baiana Com certeza Que tem coronel Como é que chama o coronel mesmo Como é que é o coronel Arnaldo Coronel Arnaldo Coronel Arnaldo Ele é dublê de gourmet Dá uma aulinha desse café da manhã Aqui em casa Com toda a família reunida Aqui ó Todos presentes aqui Mas ele tem que falar Vamos começar por aqui Rapidinho Aqui ó Aqui é um café tradicional Nordestino Aqui nós temos um Bolo de empim Tá Passando aqui O bolo da vovózinha O que é o bolo da vovózinha? É feito com a farinha de trigo E um pouco de chocolate Estrado A gente faz essa mistura E uma bipartite A sua filha tá adorando A narração Aqui Aqui frutas da estação Tá Tá Ok Ovo Cortado Esse é o ovo estrela É girassol Gema mol Suco de goiaba Cuscuz Cuscuz de milho Cuscuz de milho Só leva milho Sal E água E vai ao fogo A tapioquinha Tá Tapioquinha Você vai verificar Que a maioria dessas comidas Nossas aqui São todas de origem indígena Indígena Faltou Faltou Aqui ó Aqui Cris Aqui ó Faltou Isso aqui a gente chama de canjica Aí em Minas Gerais Vocês chamam de Curau 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 Contou o que o mingau E aqui o mingauzinho de tapioca Muito forte Não pode comer muito Porque se não chegar meio dia Não almoça mais Tá Agora você já veio aqui O pessoal tá Então não tá muito satisfeito Porque você demorou a chegar Porque você foi comer o que no mercado Eu fui comer um mocotó O que que é o mocotó pra quem? Todas sete horas da manhã Todas sete horas da manhã Dia de domingo Tem uma feira lá no mercado municipal de Monte Gordo E lá eles servem um mocotó misturado com o fato Uma fatada E a gente come sete horas da manhã misturado com a cervejinha E com coca-cola É afrodisíaco ou ele solta de destino? É afrodisíaco Ele traz força e vigor pra quem tá aí por Minas Gerais ainda sem E colágeno natural E outra coisa E o que? O colágeno natural que tem o mocotó As pessoas ficam gastando dinheiro com remédio Com medicamento, com medicina Quando nós temos o colágeno natural dentro do mocotó Comeu e no outro dia você já sente Palavra Esse é o colágeno O colágeno natural que tem o colágeno natural E aí E aí Tchau. Tchau.